Com licença cheio de prega Como é que é Dudu? Será que eu ouvi bem? Tu me chamou de que Dudu? Ah vô, quer bem dizer que o senhor perdeu as pregas foi? Menino deixa de moralidade, deixa E vai logo o assunto, o que que você quer, o que é? Vô, o senhor sabe que começou as aulas né? Graças a Deus, graças a Deus Não aguentava mais você de casa Só me enfesando o dia todinho Pois é vô E já tem uma pergunta aqui no dever de casa Que eu não to sabendo o que é não Ô ô nilvidade, tu não quer saber de nada Mas pergunta o que é ou não o que é? Vô, o que é jogar com o Vicente? Mamãe Dudu pelo amor de Deus é pai Você parece que mais estuda, menos sabido você fica Você não sabe o que é jogar com o Vicente? Eu vou dizer Dudu Eu não sei mesmo não, não vou mentir Ó Dudu, na partida de futebol você pode jogar com o Antônio Jogar com o Raimundo Com o Zé E você também pode jogar com o Vicente Por exemplo, o Ceará tinha um lateral esquerdo Que era o Vicente Então o Ceará jogava com o Vicente Vô, o senhor tem certeza vô Rapaz Dudu se não foi parecido Música